Eu tô solteiro, é voado, é todo dia 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 Vou mandar um capo reto pra não desacreditar DJ Abaixo Sul que minha galera vai cantar Separei, porra! Tô solteiro agora Vem em mim gostosa Vem em mim gostosa Vem em mim gostosa Vem em mim gostosa Nós botamos de frente, nós botamos de costa Vem em mim gostosa Vem em mim gostosa Vem em mim gostosa Nós botamos de frente, nós botamos de costa O verão é nosso Só arrasta pro lado e acompanha, esquece Boa dia, véi Eu tô solteiro, é voado, é todo dia Eu tô solteiro e voada todo dia Vou mandar um papo reto pra não desacreditar O DJ abate o suco e minha galera vai cantar Separei, porra! Tô solteiro agora Vem em mim gostosa Vem em mim gostosa Vem em mim Nós bota de frente, nós bota de costa Vem em mim gostosa Vem em mim gostosa Vem em mim gostosa Nós bota de frente, nós bota de costa Vem em mim gostosa Vem em mim... Revoadinha, velho Pediu hit? Então toma! Vem em mim... Vem em mim... Vem em mim... Vem em mim... O que é isso?